Você que se liga na Globo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista da Globo, boa noite Caio. Boa noite Luiz, a expectativa é de um jogo cheio de emoção, porque são dois técnicos que pensam o futebol de uma maneira muito ofensiva. Dois times que tem do meio pra frente muita qualidade, eu espero um grande jogo aqui. Você vai curtir na Globo, Paris Saint-Germain contra Barcelona. Messi, Mbappé, deu um chutão por ataque, não saiu pensado não. Arthur, Messi, Jordi Alba, Messi, Busquets, Jordi Alba, Marquinhos. Bola tocada. Bateu pro gol! Gol! Do Paris Saint-Germain! Júnior Casagrande começa a quente a parada aqui, Júnior. É, exatamente Luiz, nessa situação, né, saindo em desvantagem. É, a gente vai ver agora Luiz, né, a maturidade, a gente vai você. De Maria. Deu uma rifada de bola. Pra fora pela linha de fundo! Marcação, aperta. Futebol na Globo, aqui a emoção. Dolphine, potente contra o suor, não contra a pele. A bola é boa. Isto é impressionante! De Maria, conseguiu trabalhar bem. Busquets, recupera o controle do jogo. Aí, Neymar. Pé direito! Passou, triscando na cara do gol. Suárez, acaba desarmado. Arthur. Ele vai pra cobrança do lateral. Se é medo. Conseguiu trabalhar bem. Bateu pro gol! Tentou o passe longo. Um chutando na pro ataque. Dominou, bateu. Tentou! Gol! Gol! O passe, né, Luiz? Ele recebe pelo lado direito. Agora, posicionamento de quem vai receber a bola, movimentação, facilita muito o passador também. É sempre um time muito perigoso. O jogo é estressante. Os senhores já imaginaram, né, o jogador dentro de campo? Se tomar um terceiro gol, você tem que se expor. Mas se tomar um terceiro gol, é o famoso... Acabou. Toque de cabeça! Messi. Arthur. Tenta sair jogando. Trabalhou. Linda bola! Thiago Silva. Deu um chutão pro ataque. Hum, não saiu pensado, não. Busquets. Aí saiu jogando. Toca mais à frente. Sem medo. Bateu pro gol! O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Edson Cavani. Fez o passe lá na ponta direita. Bola em profundidade. Gol! O goleiro acertou o canto, o salto resvalou nela. E o torcedor vibra. É, realmente a Viola já está devidamente no saco. Luiz, a questão de enxergar o momento, tentar reverter o irreversível e abrir os espaços lá atrás e tomar 3, 4, tomar uma goleada é mais preocupante. Mais uma bola longa. Piquet. O gol! O gol! O gol! O gol! O gol! Sabe de quem? Luiz Suárez é o nome da emoção. Uma vantagem considerável. O placar de dois gols de diferença. Luiz, se der pra gente ver novamente o gol, qual o problema da marcação por zona? A gente vai perceber. Vai lá, Luiz. Griezmann. Griezmann. Chutando a protaixa. Tenta jogar. No momento em que apita, fim de papo no primeiro tempo. Tudo pronto. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Acaba desarmado. Acabou dando uma espanada. A bola subiu. Mas foi errado. Vidal. Jordi Alba. tenta fazer a ligação de Maria. Tentou aprofundar. A bola é boa. Dá um chutão pro ataque. Dá um chutão pro ataque. Torcedor não... Passou tocando no goleiro e talvez na trave direita. O que é isso? O que é isso? Inacreditável, Luiz. Que chance, hein? Vai ganhar a camisa. Será que é pra camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, pra ele? Daria. É mesmo? Ela tá debaixo do gol. Acho que deu meio que uma canelada na bola. Tentou a jogada. Marquinhos recupera o controle do jogo. Tenta sair jogando. Sai jogando. Trabalhando mal. Edson Cavani. Bola tocada na esquerda. Mais uma bola longa. Bateu pro gol! Gol! Caio, esse gol você assinaria, né? E aplaudido aqui da cabine, Luiz, porque é um golaço. E quem disse que não dá pra você ser competitivo tendo talento individual a favor do coletivo? Gol! Vira a goleada! Vira a goleada! O Verratti acabou perdendo. Adiantando, a bola é boa. E a bola vai saindo em lateral. E a bola vai saindo em lateral. Jordi Alba. Busquets. Aí, Neymar. Tentou o passe mais à frente. Messi tenta fazer a ligação. Jordi Alba. E a bola. De Maria. Sombada de bola. Vidal. Vidal. Descolou o passe na direita. Toca mais à frente. Toca mais à frente. Recoou. Verratti. tenta sair jogando. Deu uma rifada de bola. Tira de lá. E só lateral mesmo. Não é isso, Marcinho? Na bola. Arremesso lateral. O assistente, quando ele não tremula a bandeira, está dando lateral, né? Vamos juntos e acertar. bateu para o gol! Gol scВn! Gol sco-lo, Josh! 以上 à cidade, João Jeni, assim todo mundo assim nesse gol que golaço na série porque tem seu estilo ali, né. É esses quando eu��는 estratégia poluída você botava uma enviesada ali o que quer vou falar para você viu é mas essa equipe com o espaço para jogar e de quem a sobra fez o desarme o marquinhos aí saiu jogando de maria adiantando a bola é boa ele botou na esquerda a bola é boa o vidal o vidal sem medo vai mudar e toque de cabeça e a sobra neymar bateu para o gol que golaço o o o o será que cabe hoje um recorde eu acho que cabe em esse foco cabe o juiz olhou para o relógio apita fim de papo tudo isso com aquele destaque especial você o o o o